Conheça agora o motivo do Lucas não deixar eu editar os vídeos, nem postar sozinho. Alex Estrela Show! Yeah! No primeiro bloco, Maria Rica e depois Poema e Poetria. Ai, esse trânsito da cidade tá uma merda, uma bosta, não aguento mais. Severino, aquele trinho. Severino, vem lhe para a merda do gato. Severino, você guarda os talheres errados. Isso é a comida do gato. Severino, vem lhe para o cadáver. Eu trouxe um presente para a minha senhora. Finalmente você veio ser incompetente. Sabe o que é? O que é isso? É a granada. Todo dia, quero sentir seu cheiro. Todo dia, quero ver seu cabelo. Todo dia, quero ver desse jeito. Todo dia, ser seu amigo do peito. Você é especial, tão especial pra mim. Dá um zoom na minha cara, isso eu gravei com o carrinho. Entra lá no parque, dá tchauzinho pra galera. Um zoom que corre pelas flores na laje.